Boa noite Recife, bom carnaval para vocês. 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 Imagina, imagina, imagina Imagina, imagina Imagina Imagina, imagina 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 Aplausos 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 Não cheguei, não cheguei Só sonho, não, não, não Não sonho, sonho na minha dor Não sonho do meu pé Não sonho do meu amor Não sonho do meu amor Quem agora é distante Para não me ver O que eu sou, eu sou o pai Não cheguei, não cheguei Só sonho, não, não O que eu sou, eu sou o pai Não cheguei, não cheguei Só sonho O que eu sou, eu sou o pai Quem bebeu da fonte não vai se perder Eu cheguei, não cheguei Só sonho, quem cruzou a fonte não vai se esquecer Quem é tão distante e vago Não cheguei, não cheguei Sozinho Não cheguei, não cheguei Sozinho Não cheguei, não cheguei Não cheguei, não cheguei Sozinho Não cheguei, não cheguei Sozinho Não cheguei, não cheguei 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 Eu sei de todo o tempo que eu leio Sou feito de barro, batido e velho Sempre topei com madeira de leite A ciência já me fez no fim de ferro O poder se apodera A lã fertiliza O bombo vocifera O terno viraliza E o coração tolera Quando a razão rivaliza Eu sei de todo o caminho que andei Sou feito de barro, batido e velho Sempre topei com madeira de leite A ciência já me fez no fim de ferro A vida reverbera Sempre topei com madeira de leite A ciência já me fez no fim de ferro A turma terroriza A hora desespera A alma suaviza E a carcaça venera E a carcaça venera E o coração espera Quando a terra se apodera Quando a terra é no fim de ferro Eu sei de todo o caminho que andei Sou feito de barro, batido e velho Sempre topei com madeira de leite A ciência já me fez no fim de ferro A nuvem satiriza A nuvem satiriza O céu dessa janela O olho finaliza E a leite só revela E o coração tolera Cada batida Cada batida Cada batida esquecida Eu sei de todo o caminho que andei A alma suaviza E a carcaça venera E o coração tolera Quando a terra é no fim de ferro A nuvem satiriza O céu dessa janela O olho finaliza E a carcaça venera E o coração tolera E o coração tolera Quando a terra é no fim de ferro Eu sei de todo o caminho que andei Sou feito de barro, batido e velho Sempre topei com madeira de leite A ciência já me fez no fim de ferro Eu sei de todo o caminho que andei Sou feito de barro, batido e velho Sempre topei com madeira de leite A ciência já me fez no fim de ferro Eu sei de todo Eu sei de todo Eu sei de todo Obrigado. 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 Olho na peça, olho na panela, dinamite é o feijão, dentro do molho dela. Olho na peça, olho na panela, dinamite é o feijão, dentro do molho dela. Olho na peça, olho na peça, olho na panela, dinamite é o feijão, dentro do molho dela. Olho na peça, olho na panela, dinamite é o feijão, dentro do molho dela. Olho na peça, olho na peça, olho na peça, olho na panela, dinamite é o feijão. A CIDADE NO BRASIL 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 Rode, 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 rode Rode, rode Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de calma Tá em Gaza pra quantas versões Eu me recuso, faço hora, vou avançar A liberdade Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso não é normal Eu me juro, faço hora, vou avançar E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós E o povo vai girando cada vez mais veloz Será que é tempo que lhes falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rápida Mesmo quando tudo pega um corpo mais legal Até quando o corpo pega um corpo mais legal Eu sei A vida não vai, a vida não vai Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara Mesmo quando perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei, a vida não vai A vida não vai, a vida não vai A vida não vai, a vida não vai É isso aí Eu apenas não me afundo em um sofrimento infinito Eu posso até ir ao fundo em um bolso de dor Mas volto depois sorrir E em tempos de tempestade Diversas adversidades Eu me equilibro e requebro É que eu sou tal qual a vó Eu inverno Eu inverno Não é só felicidade E tem fim na realidade A tristeza também tem Tudo acaba assim E tem fim no final É muito mal E quando eu derrubo e requebro E quando é mar, a maré E quando nunca pego Não me revolto, não me queijo Itacoa no barco solto Salto embalto, marco e fogo Volto firme, turmo em reche E em noite assim como esta Hoje o Recife em festa Pego meu copo e celebro Os bons momentos da vida E nos maus tempos da vida Eu inverto, mas não quero Eu inverto, mas não quero Eu inverto Obrigado Obrigado Porque quando eu estou aqui Eu evito falar para poder cantar mais Só por isso Eu também Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo E a partir desse lado, acabou o sorridor Pinga gota a gota, o cinto linda Escorreta pela perna, vai bater o coração Quando veja teu pensamento Já mexeu na sua vida, já vai com sua razão A celeza, a asa do sorriso Mundo colorido, vira o ponto de visão Cai o medo todo, cai o rumo Quando a terra sai do fundo e eu estou perto de mim Abre-se a porta da represa Desviando a natureza de um lugar que eu nunca vi Uma vida é pouco para tanto Mas no meio desse encanto, o tempo deixa de existir E é como tocar a eternidade É como se hoje fosse o dia que nasce Viva, quando vem e leva Lava a alma, leva e vai tranquilo E a pupila acesa do seu olho e de seu alvo Bem, se não for amor eu cego Bem, se não for amor eu fico Eu sigo, 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 eu fico cego por ti Bem, se não for amor eu cego Bem, se não for amor eu fico Eu sigo, 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 eu fico cego por ti Eu fico cego por ti Não quero mais brincar com o sol e chuva com você Eu não, não quero mais brincar com o sol e chuva com você Para o seu dedo, tenho um dedal No seu conselho, cara do pau Tenho dezembro, tenho janeiro Se não me engano, tenho fio Se essa vida é um desmanteiro Me mate que eu tô muito vivo Se essa vida é um desmanteiro Me mate que eu tô muito vivo Se essa vida é um desmanteiro Bem, se não for amor eu fico Eu sigo, 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 eu fico cego por ti Bem, se não for amor eu cego Bem, se não for amor eu fico Eu sigo, 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 eu fico cego por ti Eu fico cego por ti Obrigado Obrigado Quando quer descer Faz uma ladeira Quando quer crescer Vira cordeira Vamos embora Vira cordeira Vira cordeira Chão Quando quer sumir Se esconde num buraco Chão Se quer sacudir Vira um terremoto O chão quando foge dos pés Tudo perde a gravidade Então fica aí nos solos Com o palmo do chão da cidade O chão quando foge dos pés Tudo perde a gravidade Então fica aí nos solos Com o palmo do chão da cidade Café Ofere Tchau. Obrigado, gente. É sempre muito especial estar aqui, cara. Já são 17 anos que a gente divide esse momento. Pra mim é sempre magnético. É sempre muito bem-vindo. Beijo grande. Agora eu preciso encher um pouco de linguiça porque o baixo ali deu um problema. Então, sabe o que eu tava falando? Eu tava falando que realmente eu já não moro na cidade mais de 30 anos. Toda vez que eu tenho essa possibilidade de tocar no carnaval é como se eu arreatasse o cordão umbilical e pudesse exercer aqui um outro tipo de música. Aí pra mim é sempre um ressaca emocional tremendo. E é sempre muito bom. É sempre muito bom. Obrigado. O que? O que é que? O que é que? what? O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?